Inicialmente, queria te cumprimentar, Alexandre. É um prazer a gente poder voltar a conversar. E também cumprimentar o Jean. Estamos nos conhecendo agora, mas certamente temos muitas intimidades do ponto de vista histórico e de propósito. Mas a minha trajetória... Eu nasci uruguaiana, no Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina e o Uruguai. Em 1944, minha mãe trabalhava no comércio, meu pai também. Eu fiz todo o antigo primário, ginásio, num colégio metodista, era muito próximo da nossa casa. A minha família, pelo lado do meu pai, tinha relações também com a igreja. E estudei durante todo o período dos 12 anos, naquela época, primário, ginásio e clássico ou científico, no Colégio União. E a minha trajetória de criança, adolescente, foi muito comum a qualquer uma criança do interior. Uma vida uruguaiana, uma cidade naquela época, uma cidade que tinha naquela época 50, 60 mil habitantes, uma cidade relativamente pequena, distante de outras cidades. Portanto, a relação com o Rio Uruguai, com as fazendas ao redor da cidade, com o campo, era forte. Mas eu sempre fui muito urbano, desde guri, desde pequeno, praticava esporte no colégio, jogava basquete, tinha toda uma preocupação cultural, de formação geral, gostava muito de história. E nunca tive, nesse período, um envolvimento político maior, seja em partidos na época. Nesse período, nós tínhamos um pluripartidarismo. Em Uruguaiana, o PTB era um partido forte, era uma cidade muito pobre, uma cidade com poucos ricos, os fazendeiros da época. Naquela época, Uruguaiana não tinha ainda uma agricultura como tem hoje, mudou muito o perfil daquela região. Mas, naquela época, a elite da cidade era uma elite criadora de gado, de ovelha, fazendeiros, fazendeiros, e a cidade tinha uma vida política dominada pelo Partido Libertador, pelo... A UDN era fraca na cidade, pelo PSD e o PTB. que, pela própria situação do trabalhismo, do getulismo dos anos 50, tinha força. E eu me criei nesse período, dos anos 50, os anos da luta pelo Petróleo é Nosso, da vitória do Getúlio. Na minha família, haviam trabalhistas mais getulistas que trabalhistas, dos meus parentes. Tinha um tio que tinha se aproximado do Partido Comunista, tinha literatura do Partido em casa, mas depois acabou se afastando. O meu pai e a minha mãe não tinham militância política, não tinham... Trabalhavam os dois. E eu, também, rapidamente, quando entrei no segundo grau da época, tive que também ajudar a trabalhar, ajudar a manter a casa. Então, comecei a trabalhar muito cedo. O meu pai, nessa época, trabalhava com contabilidade, era o secretário executivo do Sindicato do Comércio Varejista da cidade. e eu comecei a trabalhar com ele informalmente, sem registro, sem horário, mas trabalhava todos os dias ajudando lá a contabilidade de pequenos armazéns, pequenas lojas que usavam o serviço que o sindicato prestava. E a minha vida era isso, era o esporte. Eu gostava, eu joguei basquete na escola, num time lá da cidade. E, a partir de quando eu entrei no segundo grau, quando comecei a trabalhar, surgiu a oportunidade de ser bancário. Então, nos dois últimos anos em Uruguaiana, eu trabalhei como bancário, até 63, e por esse banco, um banco regional pequeno, na época, chamava Banco Rio Grandense de Expansão Econômica. É um banco que depois foi adquirido pelo Bahia, que, por sua vez, foi adquirido pelo, foi encampado pelo Banco Econômico. Naquela, aquele processo depois da ditadura, ali, depois de 64, de fusão dos bancos, etc. Mas eu consegui, trabalhando no banco, conseguir vir para Porto Alegre, que era o sonho de qualquer estudante do interior, que não queria ficar só sendo bancário em Uruguaiana, tinha que sair de lá. Na época, estava começando em Uruguaiana, junto ao Colégio dos Irmãos Maristas, estava começando lá uma pequena instituição de ensino superior, na área da pedagogia, na área da filosofia, da história, ligada um pouco à Igreja Católica. Então, não tinha muito futuro. Como eu não era fazendeiro, não tinha que sair de lá. Ou os espaços eram muito poucos, para a gente poder melhorar de vida. Então, em 63, eu fui para Porto Alegre. Terminei em 62, fui para Porto Alegre, e transferido pelo banco. Então, cheguei em Porto Alegre, fiquei lá um, dois meses até a tramitação, de começar a trabalhar. Trabalhei na matriz do banco, depois fui para uma agência no bairro Azenha. E, claro, como era bancário, me chamou a atenção já a existência do sindicato, as reuniões que o sindicato chamava, e, ao mesmo tempo, eu preparei ali o vestibular. Me preparei durante 63, a partir da metade do ano, e fiz o vestibular em 64. Entrei na Universidade Federal, no curso de História. E isso aí começou a mudar bastante a minha vida, porque eu continuava bancário, trabalhava à tarde no banco, um expediente aquele de seis horas, sete horas, estudava de manhã na universidade. E, à noite, comecei a me interessar pela atividade do centro acadêmico, pela atividade política. Comecei a jogar também, já tinha amigos conhecidos que jogavam basquete na época em clubes da cidade, aqui de Porto Alegre, por amizade com alguns conterrâneos. Fui jogar no Cruzeiro, que era uma das equipes aqui da cidade de Porto Alegre, que disputava campeonato, etc. Ainda de um esporte amador. Então, a minha vida, nesse período, foi isto. Foi uma vida muito parecida com, certamente, de muitos adolescentes, jovens, que chegam na capital. Mas, em 1964, teve a coincidência, histórica, que eu não escolhi, de um golpe militar. Então, já no primeiro mês de aulas, a gente teve um impacto no golpe. E, para mim, ainda era um pouco difícil de entender, o golpe ocorreu no centro-país, em Brasília, e os professores melhores que nós tínhamos começaram a ser caçados, começaram a ser expurgados da universidade. E o presidente do centro acadêmico, da filosofia, na época, que o curso, a faculdade de filosofia, naquela época, integrava 12, 13 cursos distintos, era uma mini universidade, a faculdade de filosofia. O presidente sindicato, por coincidência, também era o Flávio Cucci, que, depois, nos transformamos em companheiros, militantes, juntos, e, depois, fomos até deputados juntos e tivemos uma trajetória comum muito forte a partir daí. Então, a minha primeira tomada, assim, de posição, de consciência, de começar a entender o que estava acontecendo no país, foi esse acontecimento. Foi o golpe, como ele se manifesta na universidade, e as consequências que ele trouxe, porque, para nós, ali, era inaceitável tirar o presidente do centro acadêmico, expurgar os melhores professores que nós tínhamos, interromper alguns cursos que a gente já estava fazendo, como cadeiras optativas, cadeiras do curso. E o próprio ato arbitrário, sem, para nós, sem nenhuma razão que justificasse, e isso já nos colocou contra a ditadura, contra o regime militar, contra... E, bem, a partir desse início, quer dizer, eu não parei mais, de certa forma, desde essa época até hoje, nunca tive nenhum intervalo de militância, de participação, de dedicação, e etc. O centro acadêmico, na época, o centro acadêmico, as forças políticas que atuavam ali no centro acadêmico, a maior delas era a ação popular, o PCB também, eu me aproximei mais do pessoal que era ligado ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB era ainda muito pequeno, estava iniciando, tinha saído da ruptura, estava num processo de definição pelo maoísmo, e alguns pequenos grupos, outros, mas muito pequenos, praticamente, havia uma pequena corrente ligada ao trotskismo possadista aqui em Porto Alegre, nessa época, mas as principais forças mesmo eram a ação popular, ligada à igreja, ligada ao trabalho da igreja católica, o Partido Comunista, e também aqui havia uma certa tradição do trabalhismo, ter presença na universidade, mas era pequeno, o PTB tinha adeptos, tinha gente que participava aqui dos centros acadêmicos, participava, mas a disputa mesmo ficava mais num campo da esquerda, e com o golpe a tendência foi de unificar esse trabalho, a briga maior virou contra o regime militar, contra a ditadura, e já em 1964, no final do ano, nós tivemos já no final do ano uma reeleição, ou melhor, conseguimos eleger o centro acadêmico, o Flávio não pôde voltar ao centro acadêmico, mas numa nova eleição, já no caso da filosofia, já elegemos um outro companheiro também ligado ao campo da esquerda numa luta comum, principalmente do PCB e da ação popular, e essa luta se estendeu para as outras unidades da universidade, não é? Então, a minha entrada na atividade política foi muito marcada por isso, pelo momento do gol. Você está falando do partido, mas esse grupo, o Flávio já estava nesse movimento de dissidência do partido, quer dizer, já era... Quando você entra em contato com o partido, já é um... O Flávio e outros militantes do Sul já em relação à direção nacional. Ainda não. É depois do balanço do golpe? Ainda não. Não, em 64 ainda não. Foi o debate, principalmente na área universitária do partido, foi esse debate que levou ao surgimento da... Levou ao surgimento da dissidência, quer dizer, no 64 isso ainda não aparecia. partir de 65 é que esse debate se torna mais forte e como há também todo um questionamento interno, a perspectiva era de preparação do sétimo congresso do partido e para esse congresso, aí sim, nós iniciamos um processo de debate mais profundo, mais acalorado, que não era só nosso, porque as outras forças de esquerda também, praticamente todas elas nesse período vão viver dissidências, lutas internas. nesse período o movimento antigo era muito marcado pela questão das reformas de base, pelo apoio ao governo reformista de lutar por uma reforma universitária, por uma universidade mais democrática, mais nacionalista, mais voltada para os interesses do país e não meramente a reprodução simplesmente acadêmica, erudita da universidade, essas coisas tinham um debate muito forte, a luta para a gente democratizar vinha já desde 61, 62, com a greve por um terço de representação estudantil nos conselhos universitários, essa luta é que marcava o movimento estudantil. Com o golpe, virou um pouco isso e passou a ser, a tendência foi de unificar o movimento estudantil contra a ditadura, que vai acabar sendo aprovado pela UNE partir de 66, o movimento o MCD, o movimento contra a ditadura, como elemento unificador de todas as correntes do movimento. Mas, internamente, um fato que para nós foi de peso, que nós queríamos entender o que tinha acontecido. As explicações que vinham da direção do partido, da direção nacional, eram insuficientes. e a gente queria entender que golpe é esse, a quem ele serve, como é que ele aconteceu, a educação política até o golpe era uma educação política por parte do PCB, muito marcada pela ideia de que havia uma grande unidade em favor do governo. Havia uma unidade muito grande em favor do governo. E isso não se expressou. Os militares nacionalistas, a burguesia progressista, estava tudo do outro lado. Os setores, ou seja, a famosa cartilha que é o povo, que se levava naquela época, colocava praticamente 99% da população do lado das reformas. e como é que aconteceu o golpe? Então, essa interrogação começou a abrir um debate sobre a facilidade, a não preparação e, principalmente, isso era atravessado, não tinha como não ser, era atravessado pela vitória da guerrilha, vitória da luta armada em Cuba, que chegava no Brasil das formas variadas, de formas variadas, mas chegava com força, principalmente no universitário, a ideia de que era possível, que era possível lutar pelo socialismo a curto prazo, era possível ter vitórias, Cuba era referência muito forte disso. e, naquele período, por influência cubana, surgem várias experiências na Venezuela, na Bolívia, em vários outros lugares, aqui mesmo no Cone Sul, na experiência do Uruguai, começam a surgir correntes, grupos que levantam a tese e isso também chega no debate. Mas nós fizemos esse debate e chegamos a preparar um conjunto de documentos, um conjunto de textos que foi debatido com a precariedade que existia na época, uma ditadura, uma repressão crescente, mas nós chegamos a aprovar teses, o nome das teses revolucionárias, o nome do documento que... Aqui, na época, a maior parte disso foi fruto da elaboração do Marco Aurélio, do Marco Aurélio Garcia, do Pila Vares, do Flávio Coutts, da Elisabeth Lobo, enfim, que eram os companheiros que já vinham com alguma bagagem, já tinham alguma experiência que coordenaram, que dirigiram, de certa forma, essa dissidência aqui na universidade, que se estendeu um pouco para o setor secundarista, chegou a alcançar alguns setores de fora da universidade, da direção municipal aqui do PC em Porto Alegre, mas muito pouco. Ele foi basicamente uma dissidência da juventude universitária. O partido tinha muita gente na universidade naquela época, então, a ruptura aqui com o PC foi acompanhada para a época e para uma ditadura, em plena ditadura, um número considerável de companheiros e da maioria das unidades da universidade aqui. e isso nos marcou profundamente, porque a dissidência não encontrou eco, a dissidência não tinha espaço para o debate nacional. A velha tradição monolítica do partido, a tese do Comitê Central, do Prestes, tinha que ser acatada ou não tinha conversa. E isso que nos levou a formar a dissidência e nos aproximar através dos congressos da UNE de 66, de 67, lá em Valinhos. Nós aproveitávamos os congressos da UNE para estabelecer uma relação mais forte com a dissidência do Rio de Janeiro, na época, principalmente o pessoal de Niterói, de São Paulo. Curitiba era muito pequena, mas tínhamos contato ali em Curitiba. Em Minas, menos, pouca gente, não se tinha muito contato, mas principalmente com o Rio, São Paulo. e com nos encontros da UNE, a nossa relação enquanto um grupo já meio constituído aqui como dissidência com a Polope, com a Organização Revolucionária Marxista Política Operária, que era pequena também, mas tinha já uma formulação muito mais acabada, muito mais construída. e que foi, a Polope foi decisiva aqui para a gente dar uma coesão programática maior ao grupo aqui da dissidência. Um dos companheiros da Polope veio para cá, ficou militando aqui conosco, e esse estreitamento vai dar origem em 68 ao POPOC, ao Partido Operário Comunista. Então, um pouco, mas aí eu já estava muito mais comprometido, fiquei no banco até 66, em 66 eu fiz novo vestibular e entrei na economia, suspendi o meu curso de história e comecei a atuar mais, fazer o curso de economia e a militância também redobrou. Eu passei a ter uma militância crescente, maior, a ponto que em 68, aqui em 67 com o movimento antigo, com o fim das eleições para a UEE, a ditadura tinha fechado a UNE, fechado as UEEs, restavam apenas os diretórios centrais, as antigas federações de estudantes das universidades, que ainda tinham eleição direta, tinham democracia direta, e nesse momento, em 68, eu fui candidato à presidência do TCA Livre, que a alcunha de livre é porque nós, independente da proibição da ditadura, passamos a fazer eleição aqui, num primeiro momento, nem todos os centros acadêmicos aceitavam isso, mas a partir de 70, a maioria dos centros acadêmicos também já adotou esse sistema de eleição direta, e depois o conselho de ideas ratificava a presidência do diretório central. As primeiras eleições não aconteceu isso, nas primeiras a gente tinha uma espécie de poder no movimento santino, tinha o TCA Livre eleito diretamente pelos estudantes, com apoio da metade ou quase a metade dos centros acadêmicos e a diretoria oficial ungida pela vitoria, que era vista naquele momento como um braço da ditadura, um braço do regime, do sistema, 68, nós tivemos em 69 uma nova onda de expurgos na universidade, a prisão em Ibiúna do congresso de 68, eu participei, estava nesse período aqui, eu estava aqui como presidente do DCE, a minha vida política, ela se intensificou muito nesse período e cheguei a fazer concurso, fiz concurso, entrei para trabalhar no Instituto de Previdência do Estado aqui, trabalhei um ano, mas na prisão da, quando fui preso em Ibiúna, se foi também o emprego no IP, fiz concurso e entrei na Petrobras, trabalhei um dia na Petrobras, ou melhor, nem um dia, porque no dia que eu ia assumir o posto lá na Petrobras, aqui na refinaria Alberto Pasqualini, eu fui dispensado por já ter ficha na polícia política e etc. Eu já estava muito marcado e aí, para a gente sobreviver, tinha que dar aula em cursos pré-vestibular, dar aula em cursinho, fazer bico na universidade para sobreviver, como a o R.U., o restaurante universitário, a vida acadêmica, mas, a partir daí, ficou muito difícil, no regime militar, conseguir emprego, conseguir, de certa forma, comecei a ter uma vida meio clandestina, de militância meio clandestina, para poder sobreviver, a ponto que, nesse período, eu fui para São Paulo. Tive que ir para São Paulo e foi nesse período que acabei sendo preso. Fui para São Paulo no início de 70, a repressão aqui estava muito dura, muito difícil, tinha já terminado o meu mandato, eu tinha passado já a presidência para um companheiro aqui do PCdoB e fui para São Paulo e trabalhei em São Paulo dando aula em cursinho para vestibular, em cursinho de madureza, no Santo Inês, em São Paulo, em São Bernardo, num curso que tinha turmas específicas por fábrica, era uma maravilha para a gente dar aula, tinha a turma da Fora, a turma da Mercedes, a turma da Volkswagen, o curso funcionava de acordo com o horário das montadoras ali em Rua de Ramos, curso Bandeirantes, trabalhei, estava ali até ser preso, até então foi esse meu período aí de adolescência e juventude. Raul, deixa só te interromper um minutinho, antes de continuar desse ponto da prisão de São Paulo, só voltar um pouquinho em 69, 70, principalmente depois de Biuna, que um dos debates que havia nas esquerdas era a questão já da prática da luta armada, da guerrilha que estava acontecendo em vários estados, inclusive no Rio Grande do Sul, e como que você participou desse debate, você e a sua corrente no Rio Grande do Sul em relação a essa prática já de luta armada que estava ocorrendo pela opção de alguns militantes e grupos da esquerda? A formação do POC era uma era uma formação muito marcada pela trajetória da política operária, da ORMDS. E a Polop era uma organização anti-stalinista, muito crítica à experiência soviética e que, enfim, tinha como referência teórica, no caso aqui do Brasil, o grupo mais importante ali era o Eric Sachs, os irmãos Sader, o Emir, o Éder, que, principalmente o Sachs, o Eric Sachs, que era a principal referência teórica. teórica. E ele trazia muito a experiência do Partido Comunista Alemão, ainda na fase crítica, na fase de crítica ao estalinismo. Ele morou na Alemanha, viveu lá, tinha uma formação, tinha uma avaliação muito forte na necessidade da organização independente, da organização dos trabalhadores, um partido independente da burguesia, por isso criticava muito o Partido Comunista Brasileiro, ou, pela política de alianças que pregavam, defendia a linha básica, a mestra, a linha central da Polope e nossa, do POC, porque nós herdamos isso e nós tínhamos uma identidade muito forte com isso. Nós tínhamos uma simpatia pela guerrilha, pelo Tchê, por Cuba, mas era uma simpatia porque entre traduzir aquilo, ou transferir aquilo automaticamente ou mecanicamente para o Brasil, era impossível. O Brasil caminhava para ser um país cada vez mais urbanizado, um país com a dimensão continental, com um processo de urbanização e urbanização que não tinha paralelo, na Bolívia, em outros países, em Cuba ou na América Central. Então, para nós, essa tese ou a tese do PCdoB, do cerco das cidades pelo campo, da guerra prorrogada, essas coisas, a gente tinha uma avaliação muito crítica a isso e entendia que dificilmente a ruptura com a ditadura ou com seria pacífica a gente tinha que se preparar, digamos, para um enfrentamento mais duro até armado se necessário, mas isso adquiria um caráter muito mais de insurrecional, caráter de insurreição urbana, de mobilização de massas a partir da mobilização de lutas concretas, lutas sociais importantes. importantes. Então, nós, no texto de fundação, no texto de fundação do POC, há uma referência de simpatia a Cuba, há uma referência de que a luta de guerrilha como guerra de movimentos seria importante, mas sempre não como o elemento principal, mas seria como um elemento de start de um movimento de exemplo para um movimento de massas, para um movimento insurrecional. E isso que nos fez assumir o POC, o nosso trabalho, não tinha como nós, que nós tínhamos um movimento na universidade que chamava movimento universidade crítica, que era um movimento para envolver milhares de pessoas. Como é que você faz guerrilha com milhares? Aí é exército irregular, não tem jeito. Então, quer dizer, nós precisávamos, era, eu era do DC, era figura pública, como é que eu ia ser do DCI com o destino? Não batia as coisas, a gente precisava criar um movimento de massas e a ideia era trabalhar pela, o eixo básico central do POC herdado da Polop era a ideia da construção pela independência política dos trabalhadores. Um partido que lutasse, que se apresentasse claramente pelo socialismo, que unificasse as forças deste campo e radicalmente contrário à conciliação ou às alianças de classe que a esquerda tradicionalmente devia fazer. eu até referi, acabei não falando, eu digo que um aspecto, um fenômeno que ocorre, um episódio que ocorre em 66 que foi para nós muito marcante para a luta interna foi o processo eleitoral. Quando começaram as mobilizações para, como a ditadura não fechou os partidos, obrigou todos a irem para a arena ou para o MDB, em 66 já estavam marcadas as eleições e elas foram mantidas, ao menos legislativas. E nesse momento a orientação que veio da direção do partido era já para votar no Beltrano, no Ciclano, que eram os candidatos que o partido estava apoiando, um deles era ligado ao partido clandestinamente, e isso para nós teve um peso muito grande porque a gente sentiu nisso uma repetição do pré-gualto, uma repetição de ficarmos, continuarmos enganchados agora, não no PTB, mas agora no MDB. Então, esse momento foi um momento de muito peso, de virada muito grande em 66, quando veio a sua orientação. isso nos colocou do lado de fora mesmo. A gente nem chegou a participar do Congresso, a gente não conseguiu acessar o Congresso. As nossas teses não foram ao Congresso. Então, nós fomos ao mesmo tempo expulsos, e ao mesmo tempo nos expulsamos na organização da dissidência. E eu, bem, o problema da Polop e do POC é que a gente, a fragilidade da esquerda nesse momento, do ponto de vista teórico, programático, era muito frágil, muito precária. A compreensão, por exemplo, da luta democrática era inexistente. para nós, o POC, nós, o POC, ainda que pudesse ter uma visão, eu acho, correta, acertada na questão da necessidade de organizar um partido independente, com independência ideológica, política, nós éramos muito doutrinários, muito doutrinários, muito propagandistas. quando chegava na hora de ter que juntar as pessoas, até dava para compreender um pouco a luta na fábrica, a luta por salário, mas na política se pulava de uma situação de pequenez dentro de uma ditadura para viva o socialismo. Não tinha mediação, não tinha, havia uma uma luta política capaz de massificar o movimento, a não ser a luta contra a ditadura. Nós precisamos batalhar muito ainda e aprender muito. E, no meu caso, particularmente, eu fui aprender mais, fui realmente preso na cadeia, lendo coisas que eu nunca tinha lido, conhecendo autores e experiências que nos ajudariam muito mais naquele momento. Mas, naquele momento, nós não, nós éramos contra ações tipo a RPR, tipo a LN. Aqui mesmo, alguns setores secundaristas que eram ligados a nós, na dissidência do Partidão e depois no início do POC, foram para ações desse tipo. Ou de maneira muito autônoma, esse grupo de secundaristas, ou pessoas que saíram do POC para organizar aqui VPR, e alguns até participaram depois da VAR. Mas, a nossa orientação era distinta. A nossa orientação não era de que esse era o caminho. Achámos que isso iria nos levar a um desastre e continuamos trabalhando até quando deu. A partir de 70, 69, 70, o número de prisões aumentou muito. Toda a direção principal que nós tínhamos foi para o exílio. não tinha mais condições de ficar aqui no Brasil. O velho Ernesto Martins, que era o codinome do SACS, o Éder, o Emir, todas as turmas, o Kutzi, o Marco Aurélio, a Maria Regina, a Elisabeth, o Lobo, companheira do Marco, todo mundo foi embora, porque não tinha mais condições. Na Europa, o pessoal tentou manter alguma coisa organizada, aqui no Chile, da mesma maneira, contatos muito precários, e os que ficaram aqui, como eu, na maioria foi preso. A maioria dos que ficaram no Brasil acabavam, mais cedo ou mais tarde, sendo presos e a partir só de 73, quando eu fui preso em 71, fiquei no final do ano, metade do ano de 71, todo o ano de 72 preso, só em 73 que eu pude voltar para recompor a vida, sair da carreira. Raul, tu ficaste preso à tua prisão, tu ficaste detido em Porto Alegre mesmo? A prisão foi em São Paulo. Eu estava trabalhando no Santa Inês, naquela sede que o Santa Inês tinha, bem pertinho da sede atual do PT, ali na Tabatinguera, ali tinha um pré-vestibular do Santa Inês que eu trabalhava ali, e trabalhava nesse cursinho lá de São Bernardo, lá em Ruzi Ramos, perto ali da Universidade Metodista. O cursinho tinha uma outra sede lá no centro, eu trabalhava naquela ali de Rua de Ramos, e consegui sobreviver dando aula ali, meio clandestino, morando, ninguém tinha meu endereço, essas coisas todas, aquelas preocupações, contatos cada vez mais precários, mais longínquos, mas acabou que sempre caía um ponto, caía um encontro marcado, alguém era preso antes e na tortura abria alguma coisa, e eu, enfim, tive dois, três avisos suficientes que não dava mais para continuar, mas também, como não tinha como sair imediatamente, acabei ficando mais tempo e fui preso em São Paulo pela Operação Bandeirantes, dentro do shopping Iguatemi, lá na Faria Lima, naquela época ainda chamava Iguatemi também, depois virou Faria Lima, dentro do choro, e, bem, passei por todo o tratamento que a UBAN proporcionava a quem entrava lá na UBAN na rua Tutói, e no final do ano fui trazido aqui para Porto Alegre, fui trazido para Porto Alegre porque tinha processo aqui também, e aí até o julgamento, um julgamento fajuto na segunda auditoria militar aqui, lá no final de 72, quando a gente enfim, denunciou tortura, denunciou que a acusação era uma farsa, que tudo tinha sido tirado de tortura, em grupo nós fizemos uma declaração política no dia do julgamento, lá criou todo um constrangimento, toda uma situação, mas no fim, valeu a voz do promotor e fomos condenados a prisões menores do que a gente tinha cumprido, tivemos prisões, a maioria saiu no dia, poucos, alguns, o Fabinho, o Fábio, o Marco, foi um dos que tornou preso, dois ou três companheiros aí continuaram presos aqui, outros foram levados para São Paulo, mas a maioria do nosso processo saiu em dezembro de 72, da segunda auditoria, e foi aí toda uma retomada da luta política, uma retomada, a partir de 73, a retomada com esse foco, com esse viés que nós achávamos que não estava errado, da necessidade de criar uma luta, o nosso socialismo, desde a saída do partidão, não era um socialismo do partido único, não era um socialismo do partido não-democrático, da ausência do debate, da discussão, do direito, da opinião contrária ser reconhecida dentro do partido. Então, nós, na ilha, aqui, na ilha do presídio, nós formamos grupos de estudo, formamos grupos de debate, de discussão, aqui, tinham companheiros que vieram da VAR, tipo, o Casar Araújo foi dirigente da VAR, o Rui, o Rui Falcão esteve conosco preso aqui também, o Pimentel passou por aqui também, e tínhamos presos antigos do Partidão, o pessoal mais velho aqui do Rio Grande do Sul que estava preso por outros processos, então, tivemos processos, seja da da VAR, tinha gente da LN, enfim, era um grupo grande que tinha aqui na ilha, e nós fizemos todo um processo de debate, de discussão, aproveitando o espaço que existia para isso. Alô? Sim, estamos ouvindo. Alô, está ouvindo? Estamos ouvindo. Então, para nós era aproveitar esse período para fazer um balanço, um balanço crítico da nossa experiência, um balanço crítico sem atirar tudo fora, sem jogar água suja a criança e até a bacia para fora. Era necessário fazer essa discussão, fazer esse debate, e eu acho que nós conseguimos amadurecer algumas questões, principalmente essa da nossa experiência no POC, de algumas ideias centrais que viam da política operária, que para nós eram corretas, não tinham perdido a sua validade, ao contrário, nós reforçávamos muito isso. E, a partir da saída, foi tentar recontatar os companheiros do exílio. Nessa época, alguns nossos aqui, que tinham sido POC, estavam na Argentina, um grupo que militou na Argentina com o PRT, o PRT argentino, do ERP, era um grupo que tinha vários gaúchos e gaúchas que estavam lá, que tinham vindo da Europa, que estiveram em Paris e que voltaram de Paris, muito influenciados e já com alguma ligação orgânica com a Quarta Internacional, com a Liga Comunista Revolucionária da França. E, cujo Congresso da Quarta, acho que o Nono Congresso, se não me lembro, tinha tirado, aprovado resoluções na direção de que as experiências aqui na América Latina caminhavam para a luta armada, caminhavam para o desfecho de lutas como aquela que se preparava na Argentina, com a forte presença dos montoneiros, do PRT, ERP, e o pessoal veio para cá e se integrou nessa luta. Outros ficaram no Chile e nós ficamos aqui tentando reatar contatos, fazer conversas, na época tudo muito difícil, sem os meios tecnológicos atuais, era tudo muito difícil, muito demorado, mas nós aqui tínhamos consciência depois de sair da cadeia, depois de tudo que havíamos vivido, que era uma aventura achar que nós íamos aqui reproduzir uma linha de volta, de retorno à tese da luta armada, de fazer ações de propaganda, de enfrentamento, nós achávamos aqui que tinha que fazer a luta democrática numa perspectiva dos trabalhadores, numa perspectiva distinta, que era recuperar o direito à organização partidária, recuperar o direito ao habeas corpus, recuperar o direito à organização sindical, que até hoje, até aquele momento, não existia no Brasil, de maneira que permitisse formar uma central sindical. Então, essas lutas para nós recuperar o movimento infantil, democratizar a universidade, acabar com todo o processo de perseguição que existia em instituições como a universidade. Então, nós iniciamos todo um processo de reorganização com pessoas que tinham saído da cadeia, com toda uma geração nova que a universidade se reproduz muito rapidamente. A universidade em 4, 5 anos é outra coisa. Toda uma geração que tinha vivido até o período ali de 60. aí eu volto para a universidade, consegui regresso para ver se eu conseguia terminar algum curso em economia ou história. E por mais que eu quisesse não me envolver ou não me envolver abertamente nas coisas, que eu tinha que pagar o aluguel, pagar a luz, pagar as contas, o fato de ser ex-presidente do DCE, não tinha, não teve jeito. Eu era procurado, perguntado, questionado e rapidamente nós reagrupamos aqui um núcleo bom de jovens, de uma outra geração da universidade e mantendo alguns quadros mais antigos que já estavam fora da universidade, já trabalhando profissionalmente. Nesse momento, a nossa luta foi de na universidade reorganizar um movimento coletivo, um grupo que passasse a atuar não só com as preocupações da universidade, mas que tivesse opinião sobre os outros acontecimentos fora e preparar essas pessoas para cada um que saísse da universidade ter oportunidade de continuar militando, trabalhando. e para nós o que surgiu como mais importante nesse momento foi participar de uma iniciativa que o MDB tinha tomado aqui no Rio Grande do Sul, muito mais pela ação do André Foster, que tinha sido presidente do Centro Acadêmico da Filosofia, fez Sociologia, éramos contemporâneos, a gente se conhecia muito bem, tinha, ele foi presidente ali no período de 66, 67, então, essas pessoas, alguns, viraram técnicos, assessores profissionais, mais do MDB aqui no Rio Grande do Sul. E o André, como assessor do MDB, ele propôs aqui, ao Simón, propôs aqui a bancada do MDB organizar um Instituto de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais, que era, para o MDB, era uma abertura importante para atingir setores universitários, setores que eles não atingiam, e ao mesmo tempo convidou também esses presos políticos. E nós conseguimos reunir um número muito grande de, um número grande de pessoas que passou a ter no Instituto uma espécie de, de um guarda-chuva protetor, guarda-chuva protetor para poder reunir. Reunir, não meia dúzia, nós começamos a reunir 40, 50, 100 pessoas, e daí um pouquinho, a partir de 74, com a vitória do MDB em 74, mudou o quadro na Assembleia Legislativa, o MDB já era a maioria, alguns foram caçados para impedir que fosse maioria, mas já havia uma relação política na Assembleia Legislativa que era, não condizia mais com uma ditadura tipo Médici, que o quadro tinha se alterado. e o Instituto começou a promover debates, palestras, e, claro, nós começamos a trazer aqui as pessoas ligadas ao SEBRAP em São Paulo, o Chico Oliveira, o VEFOR, o próprio Fernando Henrique Cardoso, na época, o sociólogo, o príncipe dos sociólogos, na época, era, quer dizer, todo mundo que era crítico à ditadura, a gente convidava, e para surpresa da direção do MDB, que não conseguia encher uma sala, nós enchíamos o plenário lá da Assembleia, a gente enchia aquele plenário, cada palestra dessas que se conseguia organizar e convidar, e havia toda uma nova geração nesse sentido. Então, o Instituto IEPS foi um momento importante, foi um momento de a gente poder reagrupar, reordenar pessoas que não tinham espaço, estavam também recuperando o seu espaço na sociedade. E também vimos que havia um espaço dentro do MDB, para começar a ter uma atuação política mais direta. E aí a gente começou a atuar junto à juventude do MDB, o setor jovem do MDB, como se chamava na época, o setor jovem do MDB, que também havia ali uma brecha, um espaço importante, a ponto que já em 76, nas eleições para vereador em 76, nós já tínhamos até candidato e candidato vitorioso. Fizemos uma grande frente da esquerda aqui em Porto Alegre e através do setor jovem do MDB elegemos o Clasman, o Marcos Clasman, vereador aqui na capital. Então isso foi uma virada, ele foi caçado imediatamente, não acho que teve, não me lembro, acho que não chegou a dois meses, um mês, dois meses de mandato, ele foi caçado, o Grério Pérez também foi caçado, era o outro vereador que tinha sido eleito junto, desse campo popular sobrou só o Bagé que era um companheiro que era engraxate aqui na praça principal, central da cidade e que se elegeu também porque a cadeira de engraxate dele era um comício permanente, aquilo ali vivia sempre rodeado de gente, era um ponto de encontro, era a cadeira do Bagé na Praça da Alfândega e o Antônio era o Bagé era não era o nome dele, era o Cândido, puta, o homem deu branco, mas já me lembro. Eu também lembro do personagem, também não lembro o nome. Enfim, o Bagé não foi caçado e continuou sendo ali uma referência do movimento popular, numa Câmara extremamente conservadora. Mas o movimento do setor jovem ele nos criou, nos oportunizou não só a eleição do Clasmo, ele nos dava condições de começar enfim, em nome do setor jovem do MDB, começar a ir para o interior, começar a visitar cidades do interior, começar a reunir gente, abrir contatos, abrir espaços, construir núcleos que já eram organizados desde o primeiro momento como vendo o MDB como passagem, como instrumento ali do momento. A ideia era aproveitar esse espaço para organizar as pessoas para outra coisa. Em 78 nós conseguimos formar o que era o que passou fins de 77 e início de 78 organizamos uma chamada tendência socialista do MDB gaúcho. Uma tendência socialista porque no setor jovem já não dava mais porque tinha gente que já não era mais jovem. Então, nós tínhamos que criar algo que não fosse só geracional. Aí organizamos uma tendência, uma corrente e em 78 já apoiamos um companheiro bancário aqui de Novo Hamburgo que já era deputado, se declarava abertamente socialista, socialista cristão, socialista meio utópico, mais socialista cristão mesmo, era o Américo Copete e ele entrou para a tendência, aceitou concorrer, nós apoiamos o Copete e acabamos elegendo o Copete. Apoiamos um candidato a deputado federal e ficou como primeiro suplente, ou seja, a gente passou a ter uma vida orgânica muito mais exigente porque não se dava conta do número de contatos nas cidades do interior, então começamos a organizar aqui a região metropolitana de Porto Alegre até Caxias do Sul, as grandes cidades do interior, Pelotas, Rio Grande, para o lado de centro do estado, Santa Maria, para a região missioneira, ou seja, havia um trabalho imenso a ser feito porque havia uma nova geração e muita gente que estava no MDB porque não tinha outra coisa, não tinha outra possibilidade de aparecer e fazer política de maneira organizada. Então, é muito interessante porque isso é documento histórico, a gente, a declaração, a plataforma política da tendência socialista na campanha de 78 ela já tem como um dos pontos, exatamente um dos pontos de programa era lutar por um partido de trabalhadores. A gente já tinha isso, nós não tinha nome, não tinha, aqui nós éramos uma organização sem nome. Havia uma indatência socialista, havia e claro, por trás disso havia um número mais reduzido de pessoas que tinham muito mais coesão programática, muito mais clareza dos passos da seriedade, mas a gente não não pretendia ser um partido político, nós achamos que era muito mais importante trabalhar com um movimento muito mais amplo que permitisse construir algo em todo o país. Nós não queríamos fazer um partidinho aqui pequeno, fechado, clandestino, etc. essa trajetória foi crescente porque ela foi envolvendo mais gente e nos possibilitou também pelos contatos nas universidades. Eu fiquei dois anos em Campinas fazendo lá uma pós-graduação na área de ciência política e lá a gente teve a oportunidade de retomar contatos em São Paulo, contatos lá em Campinas mesmo, pessoal de Belo Horizonte ligado ao grupo Centelha naquela época que existia lá em Minas Gerais, enfim, conhecendo e quando eu voltei para Porto Alegre esses contatos foram mantidos e começou a surgir a ideia de ter um jornal alternativo, da gente constituir uma imprensa, constituir um jornal alternativo, tendo no caso aqui como sustentação, como base de uma sucursal aqui, esse grupo em torno da tendência socialista do MDB, que já tinha uma certa organicidade, era um grupo que tinha uma direção reconhecida, constituída, eleita, bases reconhecidas também no interior do Estado, trabalho eleitoral, trabalho sindical e isso nos permitiu abrir todo um trabalho sindical aqui no Vale dos Sinos, que foram as primeiras cidades a começar a eleger chapas combativas, chapas diretorias combativas aí, primeiro foi uma vitória dos metadúrgicos lá em Novo Hamburgo, depois em São Leopoldo e aí já se integraram nesse período companheiros como o Miguel Rosseto, o Zulck, que foi deputado federal, o Tarcísio Zimmerman, que foi deputado federal também, toda essa turma atuava nesse eixo aqui da Norte, mas com um grau de organicidade, não era um trabalho individual, solto, era um grupo que já adquiria uma certa organicidade, um certo peso e bem, quando surgiu o movimento próprio ET, não teve nenhuma dúvida aqui, nós todos, e aí tem até um fato engraçado, porque o único, quando a gente chamou uma convenção da tendência socialista, para saber, para o dia, se iria continuar no MDA, nesse período de 78, 79, quando já começa a reorganização partidária, a tendência chamou uma convenção e, praticamente, por unanimidade, se aprovou a tese de ingressar, de apoiar o movimento para o PT. A única exceção foi o deputado, que não quis não veio para o movimento para o PT e foi para o PDT, se filiou ao PDT e foi trabalhar junto com o Brizola, foi na organização do PDT aqui. Muito tempo depois, o próprio Copete, numa reunião do partido, numa praia aqui do Rio Grande do Sul, ele, contando essa história, ele nos deu a versão de que que ele sabia e reconhecia que nós tínhamos razão, que a nossa proposta era melhor. Ele diz, ele só não veio porque ele disse que ele tinha medo que a gente organizasse o movimento pro PT aqui, ele era deputado e que a gente ia querer que ele fosse o candidato a governador e isso na cabeça dele era impensável. Então, ele, depois de muito tempo, ele convençou que não é que ele não achasse que nós não tínhamos razão, é que ele fez o cálculo e achou que nós íamos colocá-lo de candidato a governador porque era deputado. E para ele isso era impensável, ele não queria nem saber, nem me falar disso. Então, foi para um guarda-chuva protetor mais fácil do Brizola do PDT, mas reconhecia e dizia isso publicamente, disse na reunião publicamente que a nossa saída foi correta, foi, então, por isso que eu digo que foi unânime, com algum arrependimento posterior, mas foi, saímos todos para organizar o movimento para o PT, que aqui já tinha, através da inter-sindical, o Lula já tinha uma relação forte com Olívio Dutra, com Clóvis e Genfritz, o Clóvis era do sindicato dos arquitetos, o Olívio do sindicato dos bancários, um sindicato com uma tradição de luta muito forte, muito antiga, um sindicato forte aqui na capital e no Estado, um conjunto de outros companheiros que vinham do movimento sindical, do setor de serviços, também dos metalúrgicos ali, metalúrgicos em Caxias do Sul, aqui de Novo Hamburgo, enfim, quer dizer, um número grande de companheiros que tinham contatos através da inter-sindical e que assumiram também a ideia do movimento do PT. para nós era muito natural que toda essa luta que vinha desde da dissidência do partidão, que vinha do POC e que se mantinha para nós como a grande tarefa, aquilo que a gente não conseguiu fazer no final dos 60 e no início dos 70 porque pela repressão, pela relação de forças, pela prisão, se abria no final da década, se abria como a grande possibilidade de organizar um partido de trabalhadores que ainda não tinha nome, que ainda tinha muitas lacunas, muita coisa que a gente não sabia o que ia acontecer, mas era a grande oportunidade de ter um partido com as maiores lideranças sindicais do país. Isso não nos deixou nenhuma dúvida, nenhum momento alguém pestanejou de que não era o caminho. Claro que nem todo mundo pensava assim, a turma aqui da esquerda em Porto Alegre, do PC, do PC do B, o grupo que saiu do PC do B e deu origem ao PCR, ao PRC, ao PRC, essa turma toda eles achavam que era prematuro, que a ditadura não tinha terminado ainda, que nós precisávamos derrubar a ditadura primeiro, que tinha que ter todo um processo de garantias democráticas, que era importante manter a frente de oposição dentro do MDB. Então, esse debate foi duro, não foi fácil, foi um debate que o movimento aqui foi taxado. Raul, e aí também teve o retorno do Brizola também, tem alguns segmentos aí que também... Claro, aqui no Rio Grande do Sul, então, a volta do Brizola no Rio Grande do Sul teve uma força muito grande, porque o Brizola era o grande herdeiro do trabalhismo, mas a gente eu particularmente nessa época aí a gente já tinha muita coisa escrita aqui sobre... Eu tenho um trabalho que foi publicado lá por 80 e... Acho que na campanha de 85, onde eu reúno um conjunto de textos dos anos 70, que chama da crítica ao populismo à construção do PT, que é onde tem boa parte desses documentos, da tendência socialista, da luta programática, ideológica, que a gente travava aqui dentro da esquerda, porque não era... Aqui o Lula não era o Brizola, no Rio Grande do Sul, o Lula é um dirigente indicado, São Paulo, é uma figura, mas politicamente aqui a força era do Brizola, isso não há dúvida. E a ideia, rompida a ideia lá de unificação com o MDB, que houve uma certa tentativa, uma certa discussão, o Brizola e o Simão, mas o Simão, que desde a origem ela tinha sido do PTB, mas o Simão, ao longo desse período, virou a principal liderança do MDB no Rio Grande do Sul e assumiu o MDB como essa frente gelatinosa do MDB, onde ele se mexia muito bem. ele não aceitou qualquer acordo, qualquer aliança de construir um bloco próprio aqui, conjunto com o Brizola. Ele manteve, e aqui o MDB e o PDT passaram a dividir as grandes, foram os grandes partidos, da oposição mais à esquerda no primeiro momento. Na eleição de 82, os únicos partidos que elegeram aqui bancada foram o PDT, o PMDB e o PDS, que tinham bancadas fortes, sólidas. Nós ficamos fora, porque com aquela lei do voto vinculado não tinha a mínima chance. Nós fomos golpeados naquela primeira eleição com a legislação que obrigava o voto vinculado de ponta a ponta. Você tinha que votar para governador, para prefeito, para deputado no mesmo partido. o voto útil predominou, as pessoas não iam botar fora o voto num partido que não ia eleger. Esse era o raciocínio. Mas, mesmo assim, o Olívio candidato a governador, eu fui candidato ao Senado e a gente conseguiu, conseguimos fazer aqui uma caminhada muito bonita, uma caminhada nós entramos na campanha com 50 municípios organizados, naquela época isso correspondia a 20% dos municípios do Rio Grande do Sul, hoje tem o dobro de municípios, naquela época eram 250, então nós entramos com 50 municípios na campanha e saímos com mais de 100, mais de uma centena de municípios com o partido organizado. então ali foi um teste mesmo de vitalidade, de potencialidade, de necessidade do partido. Foi um momento muito rico, muito importante. E o, eu não conheço detalhes de todos os estados aí do Rio Grande do Sul, mas duvido que tenha algum outro que tenha tido a democracia interna do movimento para o PT maior do que tivemos aqui. Nesse aspecto eu acho que foi importantíssimo, foi um, é uma das razões que explica até hoje a estabilidade que o partido tem aqui, mesmo nos piores momentos, o partido consegue manter a sua identidade, mantém um eleitorado, mantém prefeituras, mantém vereadores, uma bancada forte na Câmara, aqui na Assembleia. É que o espírito que a gente levou para dentro do movimento para o PT e que foi assumido também pelo Olívio, por vários companheiros que vinham do movimento sindical, foi um espírito muito forte de combater qualquer hegemonia, exclusão, qualquer processo de desconfiança, de que esse aqui é mais petista, menos petista, não. Quer dizer, desde a primeira, nós elegemos aqui a primeira direção provisória do PT foi eleita aqui em Assembleia, uma grande Assembleia no Salão Paroquial da Igreja da Pompeia, aqui em Porto Alegre, em 21 de outubro de 79. E nessa comissão provisória, todas as correntes, todos os grupos, todos que apresentaram candidatos ou que se dispuseram a aparecer para compor a coordenação, tiveram espaço. Foi respeitado a presença de praticamente todos os grupos correntes, representações de sindicatos, de associação de morador, e isso marcou muito o PT aqui do Ouro do Sul. depois disso levamos dez anos para o início de que o critério de escolha foi as executivas. Eu acho que tinha que ser estendido um pouquinho esse critério, porque nos dez primeiros anos, nas primeiras executivas, as executivas eram monolíticas, elas não dão conta do que era o país. A gente só, olha, só depois do primeiro congresso, só depois do primeiro congresso, até o primeiro congresso, eu entrei, e outros entraram ali em 91, 92, já por isso, porque se consagrou o direito de proponialidade. Mas antes, acho que foi no último encontro, antes do primeiro congresso, que a maioria chamou para participar da executiva o João Machado e o genuíno. Eles foram para a executiva em chapas de oposição, mas não pela proporcionalidade, foram porque a maioria chamou, indicou dois membros das chapas de oposição para comporem a executiva. o que não retira a representatividade do critério anterior, mas eu digo que esse aspecto só foi adotado regimentalmente no partido depois de 91, depois do primeiro congresso. E passou a valer até hoje, que eu acho que é a grande virtude do partido, acho que essa é a grande virtude que o partido tem, é a sua democracia interna, o seu direito de corrente, é isso que permite ele ter crescido, sobrevivido e enfrentado condições muito diferentes. Mas eu já falei muito aqui, eu acho que... Não, eu até acho que para essa conjuntura inicial ficou excelente. Eu estou aqui pensando se... Acho que a gente podia, talvez, Raul, falar um pouco mais de uma forma mais geral, um pouco assim, quer dizer, tu já falaste da candidatura ao Senado, mas aí depois a partir da eleição de 86, que tem a tua primeira eleição para deputado estadual, esse eu me lembro bem porque eu estava atuante em São Leopoldo na época. Então, acho que assim, falar um pouco da tua trajetória em cargos públicos e também da trajetória do partido no Rio Grande do Sul já com as experiências de crescimento de bancada e depois de poder público, quer dizer, com todo esse longo período na prefeitura e tal, para depois a gente falar um pouco da situação atual. A campanha de 82, ela, de certa forma, consagrou o partido, mesmo a gente conseguiu eleger um vereador da capital, que foi o professor lá da Unicílio naquela época, que o Antônio Hoffel, que foi o único vereador que nós elegemos, ainda que alguns municípios do interior tenham tido proporcionalmente, proporcionalmente, fez um resultado um pouquinho melhor que o nosso aqui da capital, mas, como as câmaras são muito pequenas no interior, a proporcionalidade impedia de ter representação. A maioria com 11, 12 vereadores tem que fazer 10% dos votos para eleger um, então isso era impossível. Mas elegemos um aqui, passou a ser uma referência importante, acho que o Hoffel, mesmo tendo saído depois do partido, até o governo do Olívio, ele cumpriu um papel importante junto aos setores aqui da cultura na cidade, entre o magistério do ensino superior privado, é um cara que escrevia muito sobre literatura, literatura infantil, crítico de arte, crítico de cinema, enfim, uma pessoa que tinha um espaço importante aqui, e continua tendo, hoje ele preside ali, ele é o cara da fundação do Teatro São Pedro, do atual governo do PSTB, que chegou a disputar outros cargos posteriormente, mas não se elegeu mais, ainda que tenha tido cargos de funções dos governos, principalmente o PSTB aqui no Rio Grande do Sul. E 85, aquela eleição solteira das capitais, foi uma espécie de maioridade, assim, porque foi uma disputa muito acirrada dentro do partido, porque a derrota em 82 levou muita gente a achar que não tinha mínima chance, que era melhor apoiar já o Colares, que era o favorito, o Colares e o PDT eram potenciais aliados para a disputa no Estado, e que nós deveríamos abrir mão da disputa. Essa posição foi questionada e foi duríssima, não me lembro bem, mas o resultado numa convenção com centenas de pessoas, uma guerra no plenário lá da Assembleia, e por meia dúzia de votos, cinco, seis votos, ganhou a posição de ter cadatura própria, da gente disputar a capital para reforçar o partido, para ser mais um elemento de propaganda. E nós havíamos feito em 82 em todo o Estado do Rio do Sul, fizemos 50 mil votos para governo e para o Senado, não é? E agora, nessa eleição, apesar de já ser carta marcada, porque o Colares era o grande favorito, o PDT tinha hegemonia política aqui na cidade, pela tradição do trabalhismo, passou para trás o MDB aqui na capital, mas nós acabamos defendendo que tinha que disputar. E na medida em que defendemos essa tese, as correntes que defenderam essa tese, o partido já tinha crescido, já tinha tido adesão de mais gente, o pessoal do PRC já tinha saído do MDB, entrado, estava militando já no PT, havia já o processo também de organização do PCdoB e do PCB na cidade, o PCB já com todo aquele debate aberto sobre manutenção ou não do nome, mas enfim, nós fomos para a campanha e de maneira surpreendente, porque as pesquisas sempre nos colocavam lá embaixo, de maneira surpreendente, nós fomos o terceiro partido mais votado, primeiro o PDT, segundo o PMDB, e nós entramos em terceiro, ganhando do candidato do governador e do prefeito, o candidato aqui foi o deputado da arena do PDS e o cara perdeu para nós tendo o apoio do governador, o DIB era o prefeito, o governador também era indicado pela ditadura ainda, e nós ganhamos a eleição dele e também do PTB. E tu fosse o candidato a prefeito? Sim, como o Olívio não aceitava que se era da tese que nós não deveríamos ser candidato, como a gente apresentou a tese, acabou recaindo sobre as correntes que defenderam a tese indicar alguém. Como eu tinha sido candidato ao Senado, foi meio natural a indicação para a prefeitura. E a gente ultrapassou 70 mil votos na capital. Foram mais de 11, quase 12% dos votos. Isso foi um resultado que para o PT foi um negócio se a gente dobrou de municípios lá em 82, a vitória ou esse resultado aqui em Porto Alegre nos colocou em todo o estado. Nós começamos a abrir contato e não tinha cidade de porte médio que não tivesse um grupo, uma comissão promisória, alguém querendo organizar o partido. e nos preparou, foi a antessala de 86, quando nós elegemos dois deputados federais e quatro deputados estaduais. Quer dizer, na primeira eleição para valer mesmo, aquela de 82 com o voto vinculado, não tinha mais o voto vinculado. Nós apresentamos candidato próprio, o candidato nosso foi o Provin Fritz, candidato a governador, e o Paim e o Olívio se elegeram deputados federais e o Adão Preto, o Fortunati, eu e o Silvino, elegemos aqui quatro deputados estaduais, já com uma presença forte de movimentos rurais, coisa que o partido até 86 não tinha ainda. o Adão vinha do movimento do Sem Terra, vinha da pequena agricultura na região lá de Miraguaí e trouxe um contingente muito forte de movimentos rurais, de luta pela terra, E aí o partido teve uma mudança muito forte na sua constituição, na sua construção aqui no Rio do Sul. A gente passamos a fazer a disputa da grande política, porque dois anos depois o Olívio já se elege, não havia dois turnos, as nossas vitórias que levaram a burguesia a elite brasileira a inventar o segundo turno. Em 88, em Porto Alegre, todos os partidos lançaram candidatos, nós também lançamos o nosso, o Olívio foi nosso candidato a prefeito e com 32, 33% dos votos a gente ganhou a eleição um pouco como o azarão do páreo, era toda a mídia, todas as pesquisas nos colocavam lá na rabeira, mas nós conseguimos fazer uma campanha muito diferente, uma campanha muito massiva, muito de rua, muito quebrando o padrão tradicional das campanhas eleitorais, a gente começou a botar o bloco na rua mesmo e passar energia, confiança, alegria, as passeatas sempre eram com música, com som, carro de som, coisa que era, nós estávamos saindo da ditadura, do regime militar, não tinha uma tradição disso e conseguimos conseguimos ter uma vitória importantíssima inaugurando o famoso modo petista de governar, que eu acho que foi o triunfo maior que a gente tem, a maior experiência nossa aqui do Rio do Sul foi ter contribuído para o partido, com o partido, para estabelecer um padrão, uma forma de governar com profunda participação popular, com poder de deliberação das pessoas sobre o orçamento público, sobre os serviços, sobre as obras, criando todo um mecanismo que passou a ser conhecido como orçamento participativo, que é uma forma de democracia participativa, dividindo a cidade em regiões com o poder de voto e das pessoas, cada cidadão presente tem um voto, discutindo obras, serviços, de acordo com uma prévia determinação pelo governo do orçamento disponível, para não criar nenhuma ilusão falsa, nenhuma promessa que não vai se cumprir, as pessoas, as regiões estabeleceram critérios para receber os recursos, construídos junto com a comunidade, o regramento todo do AP foi construído pelo poder público e pelo Conselho Popular do Orçamento Participativo pelas pessoas que participavam, e a gente inaugurou emendamos quatro mandatos com uma referência muito forte, marcou Porto Alegre com a experiência de democracia participativa, com a vinda para cá do Fórum Social Mundial, por isso, o Fórum Social Mundial veio para Porto Alegre pelo AP, pela experiência, os primeiros organizadores do Fórum diziam que queriam fazer em Porto Alegre exatamente para mostrar que era possível governar com democracia participativa, que era possível governar uma cidade grande com decisão democrática na contramão do Fórum Econômico Mundial, do Fórum de Davos. Será que o Fórum Social Mundial era para contrapor o neoliberalismo, era para contrapor essa visão tecnocrática, meritocrática, de governar com computador, com a ciência, com a tecnologia, o conhecimento, etc., desprezando completamente a democracia e a participação popular. A gente acho que foi um período muito rico, muito forte, construímos isso com muita força, com muita vitalidade, e que nos levou, inclusive, a ganhar o governo do Estado também. nos permitiu chegar, pelo efeito demonstração, nós conseguimos chegar com o Olívio ao governo do Estado e depois, algum tempo depois, com o Tarso, voltamos a governar o Rio Grande do Sul. No governo do Olívio, a gente conseguiu provar que mesmo no Estado, com quase 500 municípios aí, era possível fazer o orçamento para a sua partida, que era possível construir com as comunidades regionalmente, com assembleias em todos os municípios, com reuniões regionais para compor para compor aquelas demandas mais regionalizadas ou de maior porte, mas era possível e fizemos, mostrando que, claro que aí, com a tecnologia, com a informática, com a computação, que já começavam a ser popularizadas e sem elas seria muito difícil. Mas, graças a isto, se pode fazer num curtíssimo espaço de tempo, já que o orçamento é anual, então, você percorrer o Estado, ter reuniões, recolher dados, recolher votos, recolher demandas, decidir, coordenar, sistematizar, é um trabalho infernal, mas que é possível e que nos garantiu a gente ter aí durante um bom período, uma hegemonia política aqui no Estado, que foi perdida recentemente, na última década, e a qual a gente está lutando para retomar. Mas, isso nunca foi criticado, criticado com efeito positivo junto à população, não, ao contrário, aqui em Porto Alegre, até o governo desse atual prefeito, que agora foi defenestrado aí no primeiro turno do PSTB, o Marquesan, até o governo do Marquesan, os prefeitos mantiveram o orçamento participativo. Claro que foram cortando dinheiro, foram cortando o orçamento, foram, deixou de ser transparente, as informações não eram fornecidas, o orçamento total não era discutido, e a população era engambelada, era enganada com verbas cada vez menores, com obras que não se realizavam, que acabavam acumulando de um ano para o outro, e também num processo de burocratização do regimento interno, que começou a afastar as pessoas. Os governos aí do Fogaça, o governo do Fortunati, foram governos que foram burocratizando o orçamento participativo, foram criando exigências cada vez mais absurdas para a pessoa poder se candidatar a ser conselheiro ou delegado no orçamento, foram exigindo que era mais difícil do cara ser conselheiro do orçamento do que ser candidato a deputado, pelas exigências que começaram a ser colocadas no reglamento interno, e também por uma cooptação, uma cooptação, na crise, as pessoas com desempregadas ou uma liderança que se destaca e começam a ser chamadas para ir para o governo, ou seja, para virar cabo eleitoral. Então, essas coisas liquidaram com a e agora com o Marquesan, simplesmente não tem mais nada. Acabou a reunião, acabou tudo. Não tem simplesmente hoje as pessoas se tem que pedir para a BNES do governante ou tem que arrumar algum vereador que vá batalhar pela sua obra, vai batalhar pela sua demanda, ou ir lá para frente à prefeitura e gritar. É o que restou. Mas a lembrança das pessoas é muito forte, a lembrança das pessoas é muito positiva. e agora a Manuela, por exemplo, a campanha dela, a Manuela é do PCdoB, mas a campanha dela, um dos carros-chefes da campanha dela era o compromisso da volta do OP, compromisso do retorno do orçamento prospativo, compromisso de voltarmos a governar a cidade com participação popular. O problema é que essa eleição, como em todo o Brasil, o peso do preconceito, das mentiras, da intolerância, ainda é muito forte. Ainda não acabou. A Manuela foi vítima talvez de uma das campanhas dessa eleição, das piores campanhas, a baixaria, 90% do que o Tribunal de Justiça, do que a Justiça Eleitoral conseguiu tirar do ar e forçando as empresas das redes, foi um troço escandaloso. mas isso foi, a maioria do país sofreu situação parecida. Mas, enfim, eu acho que essa experiência foi muito rica e ela tem uma marca petista ainda muito forte. Isso os caras não conseguiram tirar. E acho que qualquer recuperação do partido nesse sentido passa por aí. eu entendo que o partido precisa recuperar isso para ter uma... Não é só isso, mas a minha avaliação resumidamente é que a gente perdeu muito. Se fizemos muitas políticas positivas durante o governo federal, nós perdemos muito a identidade política, perdemos muita identidade programática, perdemos muito uma referência de futuro para as pessoas. Não tem como fazer política sem futuro, sem esperança, sem rumo. Nós ficamos muito iguais. O partido na maioria dessas eleições agora, a gente se você pega os programas de TV, a maioria era tudo parecido, todos os partidos se preocupando com a creche, com a unidade de saúde, se preocupando com a... Tinha muito pouco de diferente, de futuro, de perspectiva de mudança efetiva do quadro esse. Então, eu acho que isso é uma das razões, além da pandemia, é uma das razões da enorme abstenção que tivemos aí em todo o país. Aqui mesmo, Porto Alegre é uma cidade de idosos, nós somos aí os recordistas brasileiros e aqui o crescimento demográfico, hoje Porto Alegre já deve ser a décima segunda, décima terceira cidade importante, população no Brasil. Há 30 anos atrás, quando eu vim para Porto Alegre, as grandes capitais eram São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Porto Alegre. Hoje, a gente... O crescimento demográfico de Porto Alegre é 0,3, 0,4, algo europeu. então a gente caminha para ser uma cidade idosa, uma cidade com muito funcionalismo público, com muita universidade, com muito hospital, com muito... Então é... não é fácil a gente reconquistar essa cidade aqui sem sindicato, sem formas orgânicas mais permanentes. Então a campanha vai nos exigir aqui, cada campanha vai nos exigir muito nesse sentido, de fortalecer as organizações que sobraram o que a gente ajudou a construir para levar isso adiante. Está ótimo, João. Fazer isso. Excelente. Acho que conseguimos aí fazer o panorama todo, um esforço muito grande também de falar de um período tão longo assim, pouco tempo, mas eu acho que ficou bastante... Toda hora que eu pensava em te perguntar mais alguma coisa, tu já ia emendando na sequência. Não sei se o Jean queria acrescentar alguma coisa. Não, acho que no final fez o balanço, acho que seria a pergunta. Talvez só acrescentar um pouquinho mais, Alexandre, eu sei que o Raul já acabou fazendo, mas talvez só insistir um pouquinho mais como esse projeto está inserido ainda dentro da ideia dos 40 anos do PT, só insistir um pouquinho mais se o Raul poderia comentar, claro, numa perspectiva bastante ampla, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, numa perspectiva histórica, os principais acertos e equívocos do partido apontando para o futuro, talvez uma fala final nessa perspectiva assim, se o Raul puder fazer. Eu acho que nós devemos ainda um balanço retrospectivo e uma avaliação mais profunda dentro do partido sem nenhum sentido de meia-culpa ou de achar culpados, irresponsáveis e fazer o que a grande mídia vive nos cobrando, a autocrítica. Não, ninguém precisa comprar um chicote para ficar se martirizando disso, mas eu acho que nós precisamos fazer um balanço um pouco nessa linha de que na minha avaliação acho que os nossos governos eles perderam o empuxo, perderam vitalidade na medida em que aceitaram uma governabilidade via Congresso, aceitaram esta tese do presidencialismo de coalizão que é o sistema político eleitoral brasileiro e que ele é contra toda e qualquer forma de mudança, qualquer forma de que a gente queira fazer esse país avançar. O sistema eleitoral nosso, baseado no voto nominal, o que já é um atraso vergonhoso, baseado nesse processo de permissividade na organização dos partidos, com 30 e tantos partidos, com financiamento privado de campanha, que continua, se não é mais a empresa que dá o dinheiro, agora é o acionista, o dono da empresa, que continuou apagando do mesmo jeito. Aqui teve um fenômeno agora, teve um acontecimento aqui que é um negócio espetacular do ponto de vista do acontecimento, do caráter simbólico. Acho que vocês ouviram falar que dois comentaristas, um jornalista, um radialista e uma radialista aqui da Gaúcha, que são sob nenhuma suspeita, mas são assim, a voz do dono, a voz do dono, sem tirar nem pôr, o cachorrinho do gramofone da RCA Vitor, a voz do dono. O cara inclusive, a cada eleição ele faz uma matéria do O PT Acabou. A especialidade dele é a cada eleição ele escreve uma grande coluna sobre o PT Acabou. Esse ano, acho que, como outro colunista também, pior que ele, no mesmo jornal da Zero Hora, o tal de Guzo, eu não sei se era da Veja, de onde que saiu, um reacionário, que eu não sei de onde que é, esse agora, esse ano substituiu, terminou a eleição e ele fez uma matéria também sobre o desmanche do PT. Então, a cada ano sempre tem, mas os dois fazem um, não sei se talvez protegidos por serem conscientes que só falam o que manda o dono, resolveram, assim, meio na babaquice, no comentário sobre o assalto ao banco em Cristiúma, eles fizeram um comentário de que, enfim, nesse assalto tem um aspecto positivo porque os ladrões trataram bem as pessoas. não mataram os inocentes, não atiraram nas pessoas, até fizeram questão de dizer que eles queriam o dinheiro do banco. E eles repetiram esse comentário da maneira mais babaca, mais impossível. e aí a cara já fez uma referência que tinha visto a Casa de Papel, o seriado da Netflix lá com os caras que assaltaram a Casa Forte da Espanha. E aí mudaram de assunto. No dia seguinte, as quatro as quatro empresas que financiavam o programa com matéria paga nos jornais retiraram retiraram a sua condição de anunciante. E exigindo a cabeça ou exigindo, não dizendo assim, mas, bem, os dois jornalistas se arrastaram pelo chão, se atiraram no meio da rua, foi uma meia-culpa digna da Santa Inquisição. Se desmancharam em desculpas que as coisas mais esfarrapadas, mas, enfim, quer dizer, para só quem não vê não se dá conta do que é a imprensa brasileira. Quer dizer, ou o anunciante ou tu diz o que quer o anunciante ou ele retira o dinheiro no dia seguinte. Essa é a mídia brasileira. Não era um, não, os quatro que financiam, os quatro. Uma financeira, uma fábrica de biscoito, não sei o quê, uma cooperativa, os quatro, no dia seguinte, pagaram a nota publicada na mídia exigindo a cabeça dos caras e a retratação absoluta, porque era um assinte à sagrada propriedade privada, o sagrado direito de propriedade privada do país, que era um absurdo. E os dois babacas lá tiveram que se retratar da maneira mais submissa impossível. Então, é isso, quer dizer, num país com essa mídia, com essa empresa, eu acho que nós não precisamos ter, aparecer publicamente, quer dizer, com uma proposta distinta, diferente. Estou dando o exemplo do parlamento, do sistema eleitoral. Aqui dá para pegar 50 problemas, da propriedade, do jeito de organização, da defesa. Claro que a defesa das estatais, a defesa isso a gente vem fazendo. Mas essas coisas não passam para as pessoas como sendo algo muito diferente. Então, eu acho que nós precisamos, quando eu digo que a gente precisa ter uma identidade política, é nós deixar de ser a toda, de quatro em quatro anos, repetirmos aí. Não, o partido tem que aparecer com uma outra proposta de poder legislativo, com uma outra proposta de Estado, com uma outra proposta. Não é que amanhã nós já estamos no socialismo. Não. A turma dos povos. Quer dizer, se tu pega os dez menores estados brasileiros, eles devem dar aí uns 20 milhões, 20 e poucos milhões de habitantes. Elegem 80 80 deputados. Com o dobro de população, São Paulo é 10,70. E eu não consigo entender como é que os deputados de São Paulo, do nosso partido, já não brigam para exigir, no mínimo, o direito da proporcionalidade semelhante, idêntica em todo o país, pela Câmara Federal. o majoritário não é proporcional, mas ele não pode fazer o que a Câmara faz. É outra coisa, é outra instituição. Então, a gente vai para lá e acaba repetindo a estrutura que a gente está dentro. Quer dizer, não compra brega, não disputa, isso vale para a política salarial, vale para a burocratização da Câmara e do Senado, porque aquilo é uma vergonha. Aquilo lá custa bilhões e bilhões para o país. É um troço absurdo o funcionamento daquela merda lá. Então, quer dizer, se nós não aparecer com uma visão distinta, diferente, renovadora, transformadora disto, quer dizer, por que as pessoas vão votar em nós? Porque nós somos do Partido dos Trabalhadores? Para fazer a mesma coisa. Então, eu acho que nós precisamos, eu sei que esse troço não é fácil, porque não é um problema só nosso. Essas coisas que eu estou tentando botar no papel aqui, escrevendo e propondo para o Partido, é um problema da esquerda mundial. A esquerda mundial, quer dizer, os socialistas e os comunistas na Europa estão vivendo o mesmo problema. Entra ano, sai ano e a turma disputa o Congresso, disputa o Parlamento, disputa a Presidência, disputa... Mas é sempre dentro da ordem estabelecida. Sempre dos limites do estabelecido. Então, eu acho que nós, nos primeiros anos, como o vírus de uma ditadura, nós conseguimos sair um pouco disso. E a nossa luta nos deu identidade, por quê? Porque nós obrigamos pela direta, brigamos pela Constituinte, brigamos por eleição direta já, não votamos na Constituinte, não votamos na Constituinte. Nós aqui também, no Rio do Sul, em 89, a nossa bancada votou contra também, fomos xingados, fomos cobrados, etc. mas, ou seja, não precisamos de símbolos que nos mostrem que a gente, e lutas concretas que mostrem que a gente tem uma outra direção. A identidade que eu digo, não precisamos ter futuro, não precisamos... Nós recuamos na luta ideológica, por exemplo, é impressionante. Esse caderninho que eu fiz aqui, esse que eu mostrei para vocês, sobre breve história do PT, hoje isso aí é inconcebível no Congresso Nacional. Os nossos deputados acham que isso aqui não pode fazer, porque é política partidária. O Congresso passou a ter... É uma censura dentro aqui da Assembleia também. A censura dentro da Assembleia do que o deputado pode fazer ou não pode, desde ir de gravata ou não ir de gravata para dentro do plenário, até o que ele pode produzir e reproduzir com o mandato, é um negócio impressionante. O recuo nesses últimos 20, 30 anos. É assim que se expressa o pensamento único, é assim que se expressa o pensamento no liberal, em que qualquer um te mete o dedo na cara e, como dizia para a Manuela, a Manuela não pode ser comunista. Nós não podemos não ser socialista porque é proibido. Então, eu acho que o partido tem que assumir essa cara, essa identidade, é comprar essa disputa, comprar essa briga, dar conteúdo a ela. O que eu acho que a gente não vem conseguindo fazer. Então, nós precisamos de uma recuperação programática do partido, uma atualização programática. A gente foi abrindo mão de coisas, foi aceitando eu sei, eu fui prefeito, Porto Alegre, um milhão e meio aqui não é uma viladinha cheia de rolo, cheia de problema. Mas, a briga aqui para não terceirizar, não privatizar a companhia Carriza, a companhia de transportes, a companhia de água, essas coisas, se o cara não bate o pé, o marquesão está vendendo até o mercado público, quer entregar a gerência do mercado público para um shopping. Então, é esta lógica, quer dizer, que passou a ser feita, nós não reagimos à altura. Então, é isso que eu digo, que a gente tem que ter um programa de fácil visualização com as pessoas de que nós somos diferentes, nós temos uma outra identidade política, uma outra, e isso tem um caráter pedagógico no momento eleitoral. É impressionante, eu dizia hoje, um cara me ligou aqui, eu dizia, agora, a nossa votação agora é igual a de dois mil. Agora, nós elegemos 183 cidades, lá em dois mil, nós elegemos 187. Naquela oportunidade, nós elegemos dois mil e oitocentos, antes de chegar à presidência da República. Agora, elegemos dois mil e seiscentos vereadores. Então, a relação, quer dizer, este período de governo não nos ajudou a consolidar uma força política, um bloco político mais perene, mais preparado para momentos de adversidade, de derrota, que são possíveis numa democracia, mas não pode a gente perder milhões de votos da noite para o dia, quer dizer, é sinal que a pessoa não tem nenhuma consciência, nenhuma avaliação, a não ser aquela imediata do voto. e, eu acho que isso nos leva a reconhecer que todos nós somos pequenos, PSOL, PCdoB, PT, os outros menores mais ainda do que nós, e nós precisamos responder a isso com uma frente de esquerda, precisamos ter uma unidade política. não é possível a gente não estar junto todo mundo no Rio de Janeiro, não estar junto todo mundo em São Paulo, não é possível, não é possível, é só olhar o quadro, ver os números, ver, nós fomos derrotados, nós somos minorias. se somar os votos hoje do PT, mesmo dizer ah, não caímos, é, ótimo, não diminuímos, mas somar os votos do PT, os 6, 900, 7 milhões, mais os 2 milhões do PSOL e mais o PCdoB, o que? 10, 11 milhões de votos, 11 milhões de votos num eleitorado de 140, porra, ah, tu tira os duros, tira os brancos, tira, mas se a gente não reconhece esse quadro, nós, nós não merecemos ser esquerda, tá, nós temos que ser enterrados, porque não vamos sobreviver. Então, a minha avaliação nesse momento é essa, acho que o balanço exige atualização programática, exige perfil, programa, identidade política, identidade política, e unidade, unidade no campo da esquerda, acho que essas são as grandes tarefas que a gente tem pela frente aí nesse momento. E eu não sinto isso, a reunião do diretor nacional segunda-feira não aponta nessa direção. É cheio de circunflexos, cheio de rodinhas, não, mas aqui não dá, porque ali não pode, porque ali o cara não gosta, porque o outro... pelo amor de Deus, é claro que nós não vamos contentar o Cílio Gomes. Agora, se nós não tiver iniciativa, ele vai ter. Não é o que nós queremos, ele vai ter o que ele quer. então, se nós não entrar com a proposta clara agora, de unidade de um campo de esquerda, deixando aberto, chamando esses caras para virem, aqui o PSB em Porto Alegre está no governo do Leite, é base do governo do Leite. Agora, na hora do segundo turno, teve um setor sindical da juventude e dois ou três dirigentes antigos que vieram para fazer campanha para a Manuela contra o partido. Então, é isso, a nossa ação tem que ser no sentido de forçar também esses partidos que se reivindicam no campo da esquerda, que se reivindicam com o... Então, prova que são. Vem para a luta, vem para a rua, vem para o lado certo. Então, eu... A minha avaliação nesse momento é essa, eu acho que... E acho que o partido tem dificuldade de... o partido é, o lado alto e o daddy o todo é , o o